A tristeza que eu tinha foi-se embora E a alegria comigo mora Simbora 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 Eu soube a lãngel Eu contei o que eu tinha sido mais Eu era uma júlia Eu era uma júlia Não me faz Não me faz Eu soube a lãngel Eu conto é triste Mas... Eu quero a noite acordar Aina's a chuvão Não me faz Eu vou saberAU É assim como as prenhas do Ceará Parabéns, confi no meu coração Sem parar Vou só te dar É assim como as prenhas do Ceará Parabéns, confi no meu coração A tristeza que tinha foi-se embora E a alegria comigo mora A tristeza que tinha foi-se embora E a alegria comigo mora A alegria comigo mora A tristeza que tinha foi-se embora E a alegria comigo mora 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 A tristeza que tinha foi-se embora E a alegria comigo mora Não tomou pra tristeza A alegria minha raiva inhão no meu coração E a alegria comigo mora E a alegriaengine aťa Amém. Amém. Amém.